Dancem com a gente este pão Repete Este pão que a gente chama é Eucaristia É de dança de uma ceia sem igual Quem partiu aquele pão naquele dia Partiu o pão E dentro dele achou o céu Achou o céu Este pão que a gente chama é Eucaristia No exército dessa mina é o novo mandar Quem tem fome de justiça e de luz Aproxime-se da mesa de Jesus Dá um pedaço pro outro Dá um pedaço pro outro Este pão que a gente chama é Eucaristia É lembrança de uma ceia sem igual Quem partiu aquele pão naquele dia Partiu o pão Partiu o pão Partiu o pão E dentro dele achou o céu Achou o céu Achou o céu Este pão que a gente chama Eucaristia No exército dessa mina é o novo mandar Quem tem fome de justiça e de luz Aproxime-se da mesa de Jesus Aproxime-se da mesa de Jesus Aproxime-se da mesa de Jesus Parque de Jesus Que tu é tão fácil Aproxime-se da mesa de Jesus